Boca no Trombone. Oferecimento. Farmácia Rede do Povo. Entrega totalmente grátis. 30540515. Lantero, pois é. Boca no Trombone fazendo o retorno. Agora nós estamos no Azabela, em Varzegrande, na pracinha do Azabela. E pelo que nós estamos verificando aqui, testemunhando em loco, infelizmente ao invés de melhorar, só piorou a situação da pracinha e da quadra de esportes aqui que existe nessa praça no Azabela. Nós viemos aqui a pedido do Teodoro Cuiabano, poeta, que é morador de Varzegrande. E registramos a situação da praça, falta de iluminação, a grade de protetor aqui do campinho aqui, né? Infelizmente, ainda mais destruído. O lixo, havia um pouco de lixo ali, resto de material de construção, bem ali próximo do muro, foi retirado. Não sei nem se foi a prefeitura. Não acredito que tenha sido a prefeitura, porque não me parece que foi um serviço limpo, né? Um serviço bem feito. Infelizmente, o lixo continua tomando conta desta praça. Não foi pintada, não foi reformada, não tem conservação nenhuma. Infelizmente, a prefeitura não atendeu o apelo dos moradores aqui do Azabela. Agora, nós vamos para um outro ponto. Também aqui no Azabela, um buraco enorme que havia sido feito, se não me engano, pelo DAE. Vamos ver se pelo menos eles tamparam o buraco. Muito bem, Atero. Nós vamos encerrar aqui o retorno do Boca no Trombone aqui em Varzegrande, ainda no Azabela com o Itororó. Nós estamos aqui na Rua Pantaneira, cruzamento com a Avenida A. Avenida Pantaneira com a no Azabela. Bem aqui nesse local onde eu estou, existia uma cratera enorme que foi aberta pelo DAE e eles estavam, me parece, fazendo manutenção na rede de esgoto aqui, porque tinha umas manilhas enormes aqui. Mas uma cratera bem grande. Nós mostramos a plaquinha que tinha aqui do DAE e fazia muito tempo que eles tinham aberto a cratera e foram embora e não consertaram. Mas, pelo jeito, agora está tapado o buraco. Só esqueceram de colocar o asfalto, deixaram em terra batida, mas pelo menos eles taparam o buraco aqui e resolveram o problema que a gente mostrou naquela vez. Então fica registrado de uma forma positiva o final do Boca, o retorno do Boca no Trombone aqui no Azabela. É uma obrigação, não foi um serviço muito bem feito, mas fizeram. Pelo menos taparam o buraco e colocavam em risco aí crianças, pedestres, ciclistas, carros, veículos. Há muito tempo o buraco aberto aqui. Então não esqueça, hein? Torneira secou, buraco espalhou, você pagou e não levou. Me chama que eu vou 3642-1500. Com imagens de Robson Leal e apoio de Ivan de Oliveira, Jacques Calil para a TV Pantanal. Boca no Trombone. Oferecimento. Farmácia Rede do Povo. Entrega totalmente grátis. 3054-0515. Muito obrigado aí a participação da nossa reportagem. E a gente gostaria realmente que a população pudesse utilizar deste espaço aqui da TV Pantanal para que minimizasse o sofrimento da população. A gente vai continuar cobrando das autoridades. Inclusive na segunda-feira vamos trazer um posicionamento claro das autoridades sobre os problemas aí mostrados.